E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para mais um vídeo. Estamos trazendo essa música muito especial para você. Espero que você goste dela e você pode demonstrar isso dando like aqui no vídeo. Se você não é inscrito, aproveite esse momento, se inscreve, ativa o sininho da notificação. Tem muitos vídeos bons aqui, dá uma olhada aí para você encontrar aquele vídeo que você está procurando. De repente o próximo vídeo que nós vamos colocar seja também um vídeo que você espera. Então é interessante você ativar o sininho da notificação. Quero mandar um abraço aqui todo especial para novos membros aqui do canal. São os membros parceiros que apoiam o nosso trabalho aqui e a gente é muito grato pela parceria de vocês. Então um abração aqui para Zilá, Alice, Jaziel Santos, Antônio Neto e Gabriel Dias. Um abração para vocês, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Lembrando mais uma vez que quem é membro tem acesso a todos os playbacks das músicas que a gente está colocando aqui. Beleza? Então vamos lá para o vídeo. E o primeiro lugar é a palavra de Jesus que a gente está colocando aqui, Jesus eu gostaria de fazer. O meu poder é o meu amor, Dê-lhe confiarei, dê-lhe confiarei. Capo sou mais Deus, me dá seu poder, seu amor. Amém. Meu guia é amigo e prometor, ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir o demônio, ele confiarei. Dê-lhe confiarei, dê-lhe confiarei. Dado sou mais Deus, me dá seu poder, seu amor. Amém.